ae! Bosque Folia no Bosque doze pês. Venha com a sua família aproveitar. Atrações especiais de carnaval. Concurso de fantasia para pets. Peça de teatro. Oficina de máscaras e estandartes. Pintura facial, bailinho e desfile de fantasias. Todas as atividades gratuitas. Vem pro Bosque Folia. O carnaval da família é aqui. No Bosque doze pês. Vem pro Bosque.